Nessa apresentação de hoje, vamos mostrar os resultados que ocorreram para o regime geral de previdência social no ano passado, no ano de 2016. E, como eu gostaria de fazer, eu vou apresentar, mostro os números aqui para vocês, faço alguns comentários, e aí eu abro, ao final dessa apresentação, eu abro para vocês fazerem as perguntas. Basicamente, como que vai ser? A gente vai apresentar o resultado tanto da parte rural, do RGPS só, ou seja, só relativo ao regime geral do INSS, não tem apresentação aqui de servidores públicos, da parte urbana, da parte rural e depois o resultado geral. Então, vamos iniciar. Primeiramente, pelo resultado urbano. Posteriormente, ao final, a gente vai passar uma apresentação ainda mais detalhada aqui para vocês. Ao final, a gente vai passar aqui. Bem, o que acontece? A gente, nessa primeira apresentação, nesse primeiro slide, especificamente do urbano, a gente apresenta uma série mais longa, que vai, então, do ano de 2003 até o ano de 2016, e como está um período mais longo, aí a gente resolveu deflacioná-los, quer dizer, até para ter uma comparação já em valor real e não somente em valor nominal. E o que a gente observa, quer dizer, nesse ano em particular, em termos reais, atualizados pelo INPC, aí não é o valor nominal que eu vou apresentar na sequência, mas, enfim, já com atualização pelo INPC, o valor em 2016 somente do urbano fechou com um déficit de 46,8 bilhões, em termos nominais, naturalmente, como não tem a correção da inflação, um valor um pouco mais baixo, depois eu apresento, mas o que a gente observa em relação ao urbano? Sim, em termos reais corrigidos pelo INPC e INPC de dezembro de 2016, 46,8 bilhões o déficit do setor urbano. Então, o setor urbano, em 2016, voltou a apresentar déficit. Era deficitário, no período de 2003 a 2008, depois, em 2009 a 2015, ficou superavitário e, nesse ano em particular, em 2016, voltou a ficar deficitário, num déficit em termos reais, atualizados pelo INPC, na faixa de 46,8 bilhões de reais. Então, isso mostra que o resultado urbano tem algum comportamento cíclico, mas, enfim, estruturalmente, quando a gente faz análise, considerando principalmente que a população brasileira vai passar por um processo de envelhecimento muito acentuado, a partir da década de 20, quer dizer, esse vai e vem cíclico que a gente observa vai ser dominado pelo aspecto estrutural, e a tendência, então, é da previdência urbana também ficar deficitária. No slide seguinte, vem esses mesmos valores, só como proporção do PIB. Então, nesse ano em particular, como proporção do PIB, o déficit do setor urbano do INSS acabou fechando em 0,7%. Nos anos anteriores, quando havia déficit, via que ficavam vários anos na faixa 0,6%, 0,5%, então, meio, 0,6% do PIB, então retomou um pouco o valor que se observava nos períodos de déficit, quando ocorreram no início desse século. O que é importante colocar? Aqui, quando a gente apresenta o valor, deixa eu... Não está indo? Opa, foi demais. Foi demais. Esse urbano nominal, não é? Tá. O que é importante se colocar aqui? Aqui são em valores nominais, então, não são exatamente iguais àqueles números que foram apresentados antes, porque ali estava atualizado pelo INPC, e aqui é o valor nominal. Faz-se a comparação do ano passado com esse ano, mas o que se observa aqui? É um ponto importante, tá? Quando a gente está falando de déficit do RGPS, não se incluem nas receitas do RGPS aqui, não estão incidindo as desvinculações da receita da União. Então, quando a gente analisa o déficit do RGPS, não há incidência de DRU. Então, esses números aqui já estão sem considerar a incidência de DRU. Nesses cálculos, quer dizer, quando a gente considera, então, os 46,3 bilhões no cálculo do RGPS, não está incluindo a desvinculação de receita da União. É, se incidisse, ficaria maior, mas como não incide, já está fora, entendeu? Não tem incidência de DRU aqui. E se fazem dois cálculos. Quando a gente está fazendo 46,3 bilhões, quer dizer, a gente está considerando o valor de acordo com a metodologia oficial. Agora, também se faz um cálculo, uma estimativa das renúncias previdenciárias. As renúncias previdenciárias, basicamente, especificamente aqui na questão urbana, que é o foco aqui, existe o Simples, nacional, entidades filantrópicas, microempreendedor individual, algumas outras. Essas renúncias, no ano passado, do setor urbano, em termos nominais, somaram 36 bilhões, 197, aproximando aí, milhões de reais. Um outro item, que por uma questão legal não é considerado renúncia, é a compensação da desoneração da folha de pagamento. Por quê? Na questão legal, a desoneração de folha, que foram alterações de tributação que ocorreram, em que se substituiu a tributação usual de 20% sobre folha, sobre percentual de faturamento, essa receita que deixa de entrar, o Tesouro compensa. Então, entra aí, nesse item que vocês veem aí na tabela, como item 1.3 aqui, entra como uma receita de R$ 17,593 bilhões. Então, quer dizer, esse item aqui entra como uma compensação da desoneração da folha. Então, essa é a questão urbana. Então, quer dizer, mesmo se a compensação da desoneração da folha entra como se fosse uma receita, no nosso cálculo, e mesmo entrando como se fosse uma receita, por conta da compensação do Tesouro, a gente tem um déficit de R$ 46,344 bilhões nominais. Nos R$ 36,2, a desoneração da folha não está incluída, nos R$ 36,2 não. É um item à parte, porque entra como um gasto de Tesouro e como uma receita aqui. Aí, na renúncia em si, não entra como um gasto de Tesouro. Aí, é por essa questão de natureza contábil. Tem uma questão legal, que aí, numa tem a compensação e nas outras não tem a compensação. Compensação via Tesouro. Mesmo entrando a compensação da desoneração da folha, especificamente como receita, o déficit urbano, em 2016, em termos nominais, ficou em R$ 46,344 bilhões. As renúncias são os outros itens. O simples, filantrópica, microempreendedor individual, existem algumas outras renúncias aí também. Mas essas renúncias não há, aí se chama de renúncia porque não há compensação do Tesouro. Elas totalizaram R$ 36,197 bilhões. Quer dizer, caso a gente não faz no cálculo dos R$ 46,344 bilhões, a gente não inclui esse valor das renúncias, só da compensação da folha por conta dessa questão legal. Agora, caso fosse incluído no cálculo do déficit urbano, as renúncias, caso fossem incluídas as renúncias, ainda assim haveria um déficit urbano da ordem de R$ 10,147 bilhões no ano de 2016. R$ 10,147 bilhões, isso somente o setor urbano, se não houvesse renúncia. E lembrando que esses R$ 17,593 bilhões da desoneração de folha, eles entram como se fosse uma receita por meio da compensação do Tesouro. Bem, na sequência, aí a gente mostra os dados rurais, e também, como é uma série mais longa, aí nós resolvemos fazer uma atualização pelo INPC, é um índice, se fossem outros índices de valores, como são atualizados, depende naturalmente do valor do índice, mas enfim, a gente observa que o setor rural, aí sim, ele é estruturalmente deficitário, só que apresenta um déficit crescente. Então, se for olhar mais para trás, em termos reais, em 2003 o déficit ficou em termos atualizados para valores reais de dezembro de 2016 pelo INPC. Ele ficou na ordem de R$ 39 bilhões, é um déficit cujo valor, aí sim, ele tende a crescer ao longo do tempo, quando a gente observa essa série histórica, independentemente do ciclo econômico, há uma tendência, sim, de crescimento desse déficit em termos de valores reais, e no ano passado, também em termos de valores reais, atualizados aqui para dezembro de 2016, fechou num montante de R$ 105 bilhões, em termos reais, atualizado em termos reais pelo INPC, em termos nominais, naturalmente, que o valor não tem essa atualização da inflação, fica um pouco abaixo. Já vou passar. Enquanto nominal, vou passar daqui a pouco. Não, eu vou passar para vocês. Calma. Então, rural, primeiro em termos reais, depois como proporção do PIB. Então, a gente observa a arrecadação rural, fica flutuando na faixa de 0,2, era 1% do PIB, a despesa tem uma tendência de crescimento, partia de 1,2% do PIB em 2003, chega esse ano a 1,8% do PIB, e o déficit também tem uns movimentos aqui, mas tem uma tendência de crescimento também, como proporção do PIB, partiu em 2003 de 1% do PIB, chegou a 2016 a 1,7% do PIB. Isso daí como proporção do PIB. Isso, o rural. Então, a sequência é o seguinte, apresentei o urbano, apresento na sequência o rural, depois apresento a soma dos dois. O rural, aí sim, agora apresentando os valores, em termos nominais, aquele valor que eu apresentei antes, ele estava atualizado pela inflação, então fica um valor um pouco mais alto que esse. Quer dizer, no ano passado, o déficit rural, ele fechou, aproximando aqui, 91 bilhões de reais, quer dizer, 90 bilhões, 960 milhões de reais, no ano passado, em termos nominais, e nesse ano, fechou em 103 bilhões, 390 milhões de reais, fazendo aproximação aqui. O que significa que houve um incremento nominal no déficit rural de 13,7%. Ok? 90, é, 90 bilhões, 960 milhões, em 2015, nominal. 2016, nominal, 103 bilhões, 390 milhões. Nominal. A variação nominal, 13,7%. Houve ganho de arrecadação, houve também aumento de despesa, e aqui também, esse cálculo que a gente faz, dos 103 bilhões desse ano, 390 milhões, ele não desconta as renúncias. caso, né, o desconto da renúncia previdenciária do setor rural, né, que no ano passado, totalizou, 7 bilhões, 224 milhões de reais, 7 bilhões, 224 milhões de reais, tá? A renúncia previdenciária rural, no ano passado, tá? totalizou, 7 bilhões, 224 milhões de reais, tá? O déficit, sem a renúncia previdenciária, né, aquele valor que eu havia comentado, 103 bilhões, 390 milhões. Caso, né, incluíssemos, no cômputo do déficit, na contabilidade do déficit, essa renúncia, esse déficit aí, ele reduziria o valor para 96 bilhões, 166 milhões de reais, ou seja, ainda permaneceria com déficit, né, mesmo se contabilizássemos essa renúncia. É bem menor. Bem, aqui é o resultado da soma, né, dos dois resultados anteriores, a soma do setor urbano com o setor rural. Também, analisando, né, é, numa série um pouco mais longa, pegando 2003 a 2016, aí também como se pega um período mais longo a, então, é, para poder ter uma melhor comparabilidade, é um deflacionamento, e aqui nós usamos o INPC, novamente, né, os valores mudam, se você usar outro deflator que não esse, mas, enfim, a gente sai de um déficit em 2003 de 57,5 bilhões de reais, isso tem os movimentos de subida e descida, mas, principalmente, a partir de 2011, vem crescendo constantemente, até que chega o ano passado, também atualizado, né, pelo INPC, a um valor de 150, 51 bilhões e 900 milhões de reais, aí a soma de tudo, 151 bilhões de reais, 900 milhões, agora, isso só, lembrando, está atualizado pelo INPC, o número que eu vou apresentar na sequência fica um pouco mais baixo por conta da não atualização, porque eu atualizei aqui e não no outro, porque aqui estou fazendo a comparação de uma série histórica mais longa, uma série histórica maior. Oi? Esse é o maior déficit que aconteceu, sim. Quando, esse gráfico em particular, a gente está pegando 2003 agora, até 2016. Mas o déficit é maior desde sempre? Desde sempre. Sempre é que não? A gente pega os anos 90, né? em proporções do PIB também. Mesmo em proporção do PIB, que é outra forma de fazer uma comparação de uma série histórica mais ampla, a gente observa, quer dizer, era um valor mais alto, em 2003, 1,5%, fica flutuando, mas cai um pouco em 2011, mas quando a gente pega de 2012 em diante, também é um valor crescente, 2012 fechou o déficit total em 0,8% do PIB, isso vai crescendo, claro que o PIB de 2016, esse dado, naturalmente, vai ser revisado, porque o PIB de 2016 não foi ainda divulgado, Então, mas, enfim, é o que se tem de estimativa, saiu de um patamar de 0,8% do PIB, o déficit em 2012, foi crescendo constantemente, até que chegue em 2016 o déficit total do RGPS, não estão incluídos aqui os servidores públicos, os dados de servidores públicos vão ser divulgados posteriormente pelo Tesouro Nacional, não é aqui, mas, enfim, vai crescendo constantemente, quando pega em 2012, 0,8% do PIB, isso vai crescendo, 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 até quando chega agora em 2016, quatro anos após, vai para 2,4% do PIB, o déficit do RGPS. E, na sequência, mostrando o acumulado dos dois resultados anteriores, do que nós comentamos a respeito do déficit do RGPS rural e urbano, a gente chega agora, o valor, naturalmente, ele é um pouco diferente do anterior, por conta do anterior estar deflacionado para ter melhor comparação histórica e, agora, ser um valor em termos nominais, mas, enfim, em termos nominais, o déficit do RGPS de 2016 alcançou um valor, então, somando o urbano e rural total de 149 bilhões 734 milhões de reais, déficit do RGPS. 74,5%, considerando que o déficit em 2015, em termos nominais, totalizou R$ 85,818,000,00 de reais. R$ 149,734,00, para fazer uma aproximação, que é R$ 733,9,00, pode aproximar para R$ 734,00,00 de reais. O déficit do RGPS não estão incluídos aqui servidores públicos. Bem, novamente, nesse cômputo aqui, o item da desoneração de folha de pagamentos entra como uma compensação, não entra como uma renúncia. Então, claro que, do ponto de vista do governo federal como um todo, se classifica como um gasto do tesouro e como uma receita do RGPS, se anula. Mas, do ponto de vista do RGPS, por uma determinação legal, a desoneração de folha entra aqui como uma receita. do ponto de vista do governo federal como um todo, sim. Não, porque a da Previdência entra como uma receita. Do ponto de vista do governo como um todo, sim. Porque do governo como um todo... Do ponto de vista do governo como um todo, sai como uma despesa do tesouro e entra como uma receita da Previdência. Então, do ponto de vista do governo como um todo, um anula o outro. Quando eu analiso somente a Previdência e aí deixo o tesouro de outro lado e não o consolido, aí entra como uma receita. Diferentemente da renúncia. Porque a renúncia não entra aqui como uma receita. Então, o total das renúncias previdenciárias, não considerando, então, a desoneração de folha como uma renúncia, por conta dessa compensação, e aí entraria simples, filantrópicas, microempreendedor individual, exportação rural, tem algumas outras renúncias que também existem e existiram, somou, então, 43 bilhões, 421 milhões de reais. Aí o total das renúncias, tanto urbanas quanto rurais. É a soma dos valores anteriores. 43 bilhões 421 milhões de reais. Secretário, é melhor eu falar 151,9 bilhões de investe ou 149,73 bilhões? É opção. Se você quiser o valor nominal, de repente, para poder comparar com outros valores nominais que, de repente, podem ser divulgados pelo governo, aí a comparação nominal-nominal, aí seria, de fato, melhor você considerar os 149,733,734 milhões. Agora, até porque um vai estar deflacionado pelo INPC e o outro não. Então, o outro número real, tudo bem, é um número real, está deflacionado, mas se você fizer a comparação com outra estatística oficial, é importante ver se também essa outra estatística oficial está deflacionada pelo INPC. Porque se tiver um outro índice, IPCA, IGP, aí, pela própria questão de índice, fica diferente. Sim. Então, caso, então, incluíssemos no cálculo do déficit previdenciário o total de renúncias, e aí, lembrando, a questão da compensação previdenciária, desculpa, da compensação da folha de pagamento, da folha de pagamento, a desoneração da folha de pagamento entra como uma compensação, não entra como cálculo da renúncia. Caso incluíssemos, então, as renúncias previdenciárias, o déficit total do RGPS, ele ainda assim se manteria em déficit e alcançaria um valor de 106,313,000,000 de reais. 106,313,000,000,000 de reais. Caso incluíssemos no cálculo do déficit o total de renúncias previdenciárias de 43,421,000,000 de reais. E lembrando, então, nesses cálculos, quando a gente faz o cálculo do déficit, da necessidade de financiamento do regime geral de previdência social, não há incidência de desvinculação de receitas da União, não há incidência de DRU aqui. Nessas receitas, estritamente do regime previdenciário, do regime geral de previdência social, não há incidência de DRU. Então, a DRU é neutra aqui, não afeta essa conta que a gente está fazendo. E, sim, há renúncias, nós fazemos a contabilidade sem e com renúncias, com renúncias, caso incluíssemos renúncias, como se receitas fossem, o déficit do regime geral de previdência social alcançaria, no ano de 2016, o valor de 106,313,000,000 de reais, sem as renúncias, o déficit naturalmente que é maior, mas ele, mesmo assim, ainda é deficitário com renúncias, sem renúncias, que é o valor que efetivamente apresenta, porque o dinheiro não entrou, nem foi compensado, o valor totalizou R$ 149,734,000,000. Esse valor da despesa, especificamente, considerando como percentual do PIB, é que o PIB ainda não está fechado, mas, enfim, a estimativa, pela última estimativa de PIB que se tem, dá 8,2% do PIB, Ah, está, a receita 5,8% total, e o déficit, o déficit em si, 2,4% do PIB. 8,2% do PIB, mas aí a despesa total, somando aqui urbano e rural. Os bilhões de reais da despesa nominal, da despesa, da despesa é R$ 507,871,00 billions, da receita, R$ 358,137,00 bilhões, R$ 158,137,00 reais, A receita somou, de acordo com... Esse número, se vocês forem pegar mais para frente, é bem provável se mudar, porque o PIB não foi divulgado. Mas, enfim, a gente ainda não tem o número de 2016, mas seria 5,8% do PIB, a receita total. A despesa total, 8,2% do PIB. E aí a diferença, que seria o déficit do RGPS como um todo, lembrando aqui, só tem regime geral de previdência, não há o regime próprio de servidores públicos, somaria 2,4% do PIB. Agora, lembrando que é possível que, em alguns meses à frente, quando o número definitivo do PIB for calculado, que essas proporções, claro que não vai ter uma variação brusca, mas, enfim, de repente, nesse último número decimal, possa ter uma variação um pouco para cima, um pouco para baixo. As despesas, elas, em termos nominais, de 2015 para 2016, elas cresceram 16,5% em termos nominais. A arrecadação previdenciária cresceu 2,2% em termos nominais. Então, a arrecadação é bem influenciada pelo desempenho do mercado de trabalho, porque 2,2% nominal. A arrecadação cresceu 2,2% nominal e a despesa 16,5%. Nós acompanhamos ao vivo a divulgação do resultado do regime geral da Previdência Social de 2016. Voltamos ao longo da nossa programação com mais informações sobre esse assunto. Continue com a agência aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto